Eu vou aproveitar agora que eu vou comer, mano, pra gente assistir uns videozinhos no YouTube que eu tava doido pra assistir. O Coringa assistiu o vídeo do Vinicius 13 e eu tô louco pra ver isso aí já há mó tempão, mano. Então vamos lá, rapaziada. Bom, pra quem não sabe, o Coringa, eu não sei todos os detalhes, não acompanho tanta carreira dele, mas eu sei que ele é um fenômeno, mano. Se eu não me engano, ele começou no... aquele jogo de celular, como é que era o nome mesmo, mano? Free Fire. Ele começou no Free Fire, depois foi pro GTRP. E agora ele tem feito uns videos de Minezão e aí por isso ele chegou até o Vinicius e foi reagir a um video do Vinicius. O que eu acho que é muito da hora, mano. Porque, mano, o Vinicius eu acho que ele é uma referência, assim, pro Brasil, em termos de Minecraft, pra todo mundo, né? Que é um cara que a gente sabe que faz as coisas no survival e é um cara que faz as coisas muito legais. Eu mesmo já parei pra assistir as lives do Coringa jogando Mine e é mó legal, mano. Porque ele tá naquela fasezinha onde você tá descobrindo as coisas e, mano, eu acho que ele vai explodir vendo o Vinicius jogar Minecraft. Porque, né, o Vinicius é um gênio do caramba, vai fazendo uns bagulhos absurdos e eles meio que tão no início. É, aguenta aí, rapaziada. Eu vou assistir logo esse video aqui, que é do meu editor safado do canal de cortes. Que ao invés de ficar fazendo video pro meu canal de cortes, quer fazer um video pro canal dele, safado. Então, vamos lá? É muito da hora, véi. Que o Coringa, ele é o cara que faz cepa do GTRP e ele é um cara cheio das gírias, tá ligado? E ele tem essa gíria de paulista meio desenrolado. Tá muito bom, mano. Qual foi, truta? Vai roubar minha fame de XP, truta? Qual foi, truta? Muito bom. Dois milhões, dois milhões. Caraca, o cara é muito grande no Mines. Como tudo começou, especial de dez anos. Caraca, mano, ele cria muita coisa, véi. Ele vai fazer farm de diamante? Hoje não tem, né, galera? E, cara, eu espero muito que nunca tenha. Sinceramente mesmo, eu sou muito fã de farm, de fazer farm de tudo. Mas espero que não tenha uma farm de diamante futuro aí. Porque acabaria com o sentido da mineração, né? A gente vem minerar pra poder procurar diamante. A gente conta uns lápis azul também que precisa, mas mais mesmo é o diamante. Mano, muito da hora que o vídeo que ele quis entrar foi justamente o vídeo de farm de diamante, que não existe, né? Mas, tipo assim, é o que atiçou a curiosidade dele, véi. Porque provavelmente ele tá lá tendo que minerar e tá dando o maior trabalho do caralho, tá ligado? Engraçado, mano, engraçado. Então eu espero que nunca tenha e que a verdadeira farm de diamante ainda continue sendo a mineração. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntando diamante aqui pra ver quanto eu consegui, mano. Eu juro pra vocês que não tô contando, tá ligado? Mas só aqui, olha, só aqui nesses dois primeiros já deu dois packs, mano. Aqui não tem nenhum. Nenhum também, caramba, velho. Eu achei que teria mais, tá ligado? Nenhum aqui também? Que viagem é essa, mano? Mais um pack aqui, mais um pack aqui. Mais... Ah, tem três packs. Caraca, velho. Não, não dá moral, velho. Caraca, galera. Sério, mano. Eu não acredito, mano. É muito, muito diamante, velho. Pelo espaço que eu cavei, mano, teve muito diamante. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu nem sei contar mais, tá ligado? Sete packs e... Quase sete packs e meio, galera. Sete packs e vinte e um diamante. Caraca, mano, é muito diamante, galera. Tá achando que tá fácil ter farm de diamante aqui e minerar? É, aqui tem que minerar, mano. A gente não tá nesse nível aqui, não. Os caras é muito brabo, né? Caraca, ele é muito forte então, mano. Vinícius 13. Forte, hein, velho. Muito forte, mano. Assiste... Eu piro em uma colada, hein? Eu acho que ele tinha que... Tinha que rolar essa colada, hein? Como fã do Viniboy. Mano, eu piro demais, velho, a colada desses dois, velho. Caraca, essa é da hora, hein? Já pensou, mano? O Vinícius já entrou uma vez no mapa do David Jones. Eu acho que o Vinícius tinha que entrar lá no mapa do... Do Coringa, lá com o Gabi Peixe. E dar uma jogada lá, mano. Episódio de 300, Vinícius. Episódio de 300. Caraca, 50 minutos de vídeo. E aí, galera, que é o Vinícius. Estamos aqui com mais um Davi. E oi, pessoal. E oi, pessoal. A gente tá aqui no Survival. E eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham disso. Faz muito tempo que eu não trago aí uma série Survival pra vocês. E nessa série que vai ser diferente de qualquer outra série que vocês já... A cara do Mano, velho. Mano, olha a cara do Coringa. Nossa, que foda, mano. Mano. Pra quem tá descobrindo o Mine agora, deve ser muito bizarro ver essas paradas, né? Porque, tipo, eu e o Vinícius e o Davi, a gente já tá fazendo Survival. Já, pô, 12 anos fazendo Survival. Então a gente já tentou de tudo. Fazer uma casa normal não é mais um achievement pra gente. Não é mais uma conquista. É só mais uma casa. Ainda mais pro Vinícius e pro Davi, que nunca recomeçaram o mapa. Diferente do que eu fiz com o Forever Mapa 1, 2, 3 e 4. Eles sempre continuaram no mesmo lugar, mano. Então, tipo assim, cada vez mais você tem que fazer um bagulho mais louco pra poder ser uma coisa satisfatória. O Vinícius, eu acho que ele é o maior exemplo de realmente conseguir fazer isso, véi. Em construção, eu acho que o Davi, com certeza, ele não tem competição. As construções do Davi, elas continuam melhorando, mano. Mesmo depois de 12 anos jogando, ele só faz coisa mais bonita, cada vez melhor. Mas em questão de ideia, mano, o Vinícius é absurdo, véi. Eu acho que isso é uma das coisas que mais destaca ele, tá ligado? Volta e meia ele vem com uns bagulhos que ninguém esperava, véi. Impressora de fumaça. Quem é o doente que vai pensar numa impressora de fumaça, véi? Impressora 3D, uns bagulhos assim, mano, que é só a cabeça do Vinícius pra pensar. E é muito louco que, tipo, no nível que o Coringa tá, o fato dele ainda tá começando no Mine, tem muitas mecânicas que ele não conhece. Talvez ele ainda não tenha ido no The End, eu não sei. No vídeo que eu vi dele, ele ainda tava fazendo uma mob trap lá na base. Mas, tipo assim, mano, tem muitas mecânicas que ele desconhece, tá ligado? Talvez ele não saiba ainda de detalhes do jogo. Tipo, ah, aqui não dá pra botar água no Nether. É um bagulho idiota, mas às vezes você não sabe. Eu lembro quando eu tava descobrindo o Mine, como que era legal descobrir as paradas, tá ligado? E ver um vídeo do Vinícius, onde ele já tá usando todas as mecânicas possíveis do Mine pra fazer coisa da hora, muito da hora, mano. Muito legal, tá ligado? 300, galera. Chegamos no episódio 300. E pela 300ª vez, eu acho que é desse jeito que fala. Eu vou fazer a intro aqui dessa série. E aí, galera, que é o Vinícius, estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, pessoal, estamos de volta aqui com essa série em busca da casa automática. E hoje, galera... Paralelo com tudo isso no Minecraft, o Vinícius é um cara carismático pra caramba, né, mano? Estamos aqui no episódio 300. Aê, da misera! Aê, velho! Tava esperando por esse episódio aqui pra falar. Isso, isso! Caso automático, Vinícius do céu, 300 episódios é insano, velho. Cara, 300 episódios foram sete anos, quase sete anos e meio de série, galera. Eu tava até falando com o Davi aqui, galera. E a gente percebeu que tem gente que assiste a série que nem tinha nascido quando ela começou, velho. Sete anos, quantos vezes tem gente que assiste aí de seis, cinco anos? E, da visão, tinha gente que nem nascido era na época ainda. E a gente já tava aqui jogando nesse mapa, velho. É muito insano, galera. Inclusive, eu queria agradecer a todo mundo que sempre apoiou essa série. E que muito motivou. No mapa, ele joga no mesmo mundo há quanto tempo? Ou a chegar a ter o episódio 300. Galera, muito obrigado pelo apoio de sempre. Vocês são incríveis. Sem vocês, essa série não existiria. Que lindo, cara! Como vocês sabem, esse daqui é o nosso contador de episódios. É uma das construções mais marcantes aqui da casa automática. A gente tem ele desde o episódio 17, se eu não me engano. Então é bem velho esse negócio aqui. A gente atualizou ele, ele só tinha dois dígitos. Logo no episódio 100, a gente atualizou pra três dígitos aqui. Será que um dia chega no quarto dígito, Davi? Pra testar aqui, basicamente, você vai apertando aqui. Todo episódio de episódio, aperta uma vez, ele muda aqui pro 301. E aí você vai apertando e ele vai mudando cada vez mais de episódio. Você vai colocar 299 aqui, Davi? Eu vou ligar essa ferramenta aqui, ó. Que dá pra você ir trocando lá também. Nos outros botões, pode ir apertando, hein? Beleza, vamos lá. Boa, Davison. 299, galera. Uma das coisas boas do vídeo do Vini é que mesmo que você seja um cara novo, que não conhece muito o Mine e tal, você entra no vídeo e ele explica tudo tão bem explicadinho que você entende, né, velho? Isso foi uma coisa que eu sempre me incomodava com os meus vídeos. Que, tipo assim, se você não era ácido jogador de Mine, você chegava no meu vídeo e ficava perdido, velho. Chegamos no EP300. E é o seguinte, Daviseira, a gente tem muita coisa pra mostrar aqui na região da Casa Automática, mas eu quero começar lá pelo Nether. O Vini começou com um tutorial, então ele é muito didático, mano. É muito bom explicar as coisas. O Nether? Tem que mostrar que o portal é automático, né, velho? Com certeza. Sem falar que recentemente ele teve uma reforma e agora tá bonito, tá, hein? Finalmente bonitinho, né, mano? O portal automático é bom, porque você pode desligar ele e evitar que fique nascer o Pigmas aqui, né, atrapalhando todo lugar. Acho que faz mais sentido quando você tem um portal dentro da casa, né, pra não ficar enchendo de bicho dentro da casa. Mas tá aí o portalzinho automático pra ir pro Nether com estilo, galera. E galera, como vocês conhecem, o nosso Nether Hub lido maravilhoso com várias entradas bonitinhas aqui, simbolizando cada lugar. Esse Nether Hub merecia uma reforma, hein? Alô, Vinicius 13. Vamos fazer uma reforma no Nether Hub, mano? Um monte de coisa da hora, velho. Aí chega no Nether Hub e perde até dar uma desvalorizada. Eu quero começar aqui pelo D-Edge, pessoal. No D-Edge, a gente tem uma das farms mais doidas aqui na Casa Automática que vocês vão ver, vamos chegar lá. Então bora lá, partiu o D-Edge, galera. D-Edge tá muito legal, porque a gente trabalhou bastante por aqui. Olha só, a gente já tem todos os portais ativos aqui, galera. Não sei se vocês sabem, mas pra ativar todos esses portais, você tem que matar o Ender Dragon 20 vezes, porque são 20 portais e cada vez que você mata ele, ele libera um. E cada um desses portais nos levam pra uma ilha, velho. Inclusive, tem até essa ilha aqui, Davi, que é a ilha onde tem a nossa farm de Wither Rose. A gente fez ali uma farm de Ender, que gera Ender infinito. Eles caem em um lugarzinho estreito, onde tem o Wither Boss posicionado, travado ali dentro da Bedrock, que é onde ele mata todos os Enders, mano. Basicamente, quando o Wither Boss mata qualquer outro mob, ele dropa essa Wither Rose, que é a flor do cemitério, né? O Davi não fala da flor do cemitério. É uma flor muito boa pra fazer farms, velho, porque ele dá dano na maioria dos mobs. Isso é muito bom. Mano, o Coringa tá só o meme da Nazaré, né? Tipo assim, eu não tô reagindo muito, porque é o vídeo do Vinicius. Eu não queria reagir ao vídeo do Vinicius. Eu queria reagir à reação do Coringa. Mas o Coringa tá assim, ó. Onde é que eu tô, meu Deus? Onde é que eu tô? Perguntando aqui onde é que eu tô? Mano, o cara tá... Tá sete minutos aqui sem entender porra nenhuma. Só olhando com o cara de perdido, velho. Então aqui, eu matei o Ender Dragon 50 vezes. Cada vez que você mata o Ender Dragon, aparece uma montanha, e quando você derruba a montanha, aí você farma os itens. Aquele item da montanha ali, eu usei pra fazer isso aqui, ó. Um enemy que pisca. Olha ele piscando ali, ó. Aqui o enemy pisca. Aí quando ele pisca, você entra, entendeu? Aí ele pisca, você entra na piscada. Coringa tá... Tá mais perdido que o Batman ali, velho. Ele deve estar se perguntando assim, mano, não é possível que esse brother fez isso tudo no Survival mesmo. Não é possível que esse brother tá há sete anos jogando nesse mapa. Não é possível. É exatamente isso, lá o de Coringa. Sete anos tentando fazer coisa nova, sendo que jogando no mesmo mapa, fazendo casa diferente, fazendo farm diferente, farm de tudo. Farm de tudo. Ô, Vinícius, e a gente tá aqui no The End, mano, e você nem mostrou essa decoração que eu acho lindona. Decoração indestrutível, né? Usando Obsidian. E qual que é o nome disso aqui? Ender. Aparentemente, só a decoração que é indestrutível da visão continua sendo facilmente indestrutível. Ah, velho. A começar o episódio 300 com qualidade, velho. Aqui em cima a gente tem um sisteminha que ele quebra os Ender Crystals. Toda a início de batalha aqui, a gente aperta um botão, só que o problema é que o Ender Rego passou aqui. Caraca, é tudo aperta um botão, aperta um botão. Por isso que o nome do vídeo é causa tomada. Tá voando muito alto agora. Mas esse sistema nos hoje do mundo pra farmar todos esses portais aqui sem eles. E tá muito trabalho quebrar todos os Ender Crystals aqui, um por um. Pra essa outra direção, a gente tem a nossa farm de Ender, né? Onde tem aquele Ender gigante que pisca ali. Que cara, ficou muito da hora. Nesse momento o Coringa deve estar pensando Mano, como assim o Ender Man gigante pisca, velho? Ele prendeu um Ender Man ali dentro? Como é que funciona, velho? Esse Ender parece que tá vivo, velho. Um Ender Man gigante ali. Não tá, não? Não tá vivo, não. Ui, menino, acho que ele tá dando mole. Tá me paquerando, hein, velho. Tu tá ficando doido. Só que é o seguinte, na medida que a gente vai... Ele tá dando nada. Ele deve achar que o Vini joga com mod, tá ligado? Pô, mano, como é que aquele Ender Man ali tá piscando, velho? Pior que a estátua do Ender Man do Vini é muito boa, né? Parece o Ender Man, mesmo. Hum, tá brisadão, ó. Que isso, mano! Que isso! É exatamente esse o ponto, tá ligado? Ele tá aí naquele nível, em que ele ainda tá se matando pra fazer essa construção. Então não faz nem sentido, mano. Se o cara... Esse é um problema que eu acho que eu, o Vini e o Davi, a gente passou bastante. Inclusive, ainda mais hoje em dia. Em que é muito difícil de você dizer o que foi feito no Survival pro que é feito com o Criativo. Quem não conhece de Minecraft, consome o conteúdo e acha que é a mesma coisa. Mas não é, mano. É muito difícil de você ver essas coisas tudo legal e conseguir entender o trabalho que foi fazer aquilo. Quando você vê, tipo assim, ah, derrubando a montanha e você vê aquela timelapse zona, você não consegue entender que é um brother que tá ali com uma câmera filmando quebrando bloco por bloco. Não dá pra entender. Mas é muito da hora. Agora, uma coisa que é legal pra caramba, que eu tô achando muito massa do react do Coringa, é que, mano, na internet existe uma competição muito grande entre todo mundo. Então é difícil pessoas que conseguem ver o trampo dos outros e elogiar e falar ah, mano, que trampo foda, tá ligado? Então, tipo, muito legal essa parte do Coringa, velho. Ele realmente vê tudo que o Vinícius tá fazendo ali e de forma nenhuma tentar desmerecer de, assim, elogiar. Isso aí é um bagulho muito legal, mano. Na internet é raro isso. A maioria das pessoas querem ser uma melhor que as outras, então não se sente bem o suficiente pra elogiar o trampo uma das outras, pra não... Você entender, né? Tá explicado, 300 horas? Mano, a cabeça do Coringa agora que ele vai ver uns guests presos no carrinho ali na... Mano, o maluco vai explodir, velho. Quero fazer uma mega decoração desse lugar pra valer a pena todo esse esforço que a gente teve pra quebrar tudo isso, galera. Olha o tamanho dessa área, velho. Só pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui com a renderistas em 25 chunks, mano. É muita coisa, galera. Só pra gente conseguir visualizar tudo, porque é muito grande essa área, velho. Os gostos, mano. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem esse projeto, já assistiram pelo menos algum vídeo que a gente fez aqui. E, pessoal, não se enganem, porque quando você olha pra eles aqui, você fala, deu o trabalho. Olha que o boneco dele tá voando. Isso já sofreu muito aqui, velho. Mano, foram muitos processos. A gente começou ali quebrando, explodindo. Depois a gente foi quebrando na mão um pouco. Depois a gente usou uma máquina pra explodir. Depois quebrou mais um pouco. Quebrou, né, The Fortress? Na mão. Depois secou toda a lava com areia. Depois quebrou mais tudo pra ficar desse jeito. E, cara, finalmente valeu a pena, porque a nossa farm de item esqueleto, ela gera muito, Davi. Muito mesmo, ó. A gente tem a farmzinha aqui em cima, onde nascem todos os item esqueletos, são atraídos ali pro centro e caem todos aqui embaixo, ó. Olha só que belezinha, galera. Tá gerando muito item esqueleto essa farm. Uma das melhores farms, velho. Caraca, ela gera muito, velho. É muito fácil conseguir cabeça de item esqueleto aqui. O Coringa já sabe o que é beacon, Chad. Ainda não? Então ele não vai pescar, mano. Isso daí, essa é a farm mais difícil de fazer no Minecraft. Pra quem aí é novo, não conhece muito do Mine, essa farm que o Vinícius tá mostrando é uma das farms mais difíceis de você conseguir ter no Minecraft funcionando assim, boa, igual a dele. Dá muito trabalho. É muito trabalho. Não tem muito atalho. Dá até pra você fazer de algumas formas, pra catar mais ou menos. Mas pra ficar pico igual tá a dele aqui, que ele chega aqui e já cai um zilhão de esqueleto, ó. Pra ficar nesse nível, é muito trampo. E é um bagulho que é muito útil, né? Porque beacon é muito útil. Só que só quando você realmente passa o tempo farmando cabeça de Wither na mão que você sabe o quão bom é ter essa farm. Galera, tá gerando muito item esqueleto essa farm. E quem já jogou survival sabe o quão difícil que é pra conseguir uma cabeça de item esqueleto. Você fica horas e horas rodando ali naquela porquera daquele Netherfortis pra conseguir três, velho. Já dá pra spawnar dois Wither bols, né? E olha só onde a gente voltou, galera. Tamo aqui no D&D de volta pra poder mostrar essa última farm que ficou faltando que é a nossa farm de estrela do Nether, velho. De forma automaticamente, ó. A única coisa que a gente tem que fazer é reabastecer ela aqui de vez em quando com cabeças, né? Com cabeças de Wither. Eu tô com 12 aqui, vai dar pra spawnar quatro Wither da visão. No caso, tá vazio aqui, galera, porque da última vez que a gente veio aqui a gente spawnou mil. Então acabou com tudo, velho. Mas já tá ali, ó. Todos os bichinhos, tudo esperando ali pra matar os Wither bosses. Já vou vir aqui na frente. Vou pegar um pouco de areia da alma na mão. A gente tem que ficar AFK aqui, galera, porque é o único modo de colocar blocos AFK. É desse jeito aí. Essa daqui eu nem julgo o Coringa não tá entendendo, que essa daqui nem eu entendi quando ele se fez, velho. Farm automática de Wither. Agora lá, Davison. Liguei a farm, vou começar a colocar bloco, bora ver se vai funcionar tudo direitinho. E olha só, já spawnou o Wither boss ali. Os bichinhos tá tudo ali do lado, só esperando a hora certa. E o legal, mano, é que o Wither boss, ele dá dano em areia logo quando ele spawna, né? E aí todos os Ion Gole já ficam bravos com ele. E olha só como é que fica, velho. O olho de porrada. Pega aí, rapaz. Vamos ver essa farm funcionando os caras do putão ali com o Wither. Olha que beleza. Ele detecta que a estrela do Nelly foi dropada e aí reinicia o sistema da farm, galera. É isso que é o segredo. Que isso, mano. Isso aqui pra mim é, tipo... É tão avançado que eu não tô entendendo nada. Que beleza, hein? E olha só que belezinha. Vê se não deu até fome, mano. Eu fiquei com fome, Davi. Não sei se é que eu tô com fome já, mas é porque eu olhei essa melancia. Falei assim, mano, se eu tivesse essa melancia aqui, agora eu ia comer, velho. Olha que coisinha bonitinha, galera. Nossa melancia, essa foi uma melancia que a gente fez, que na real eu fiz logo quando eu comecei o canal lá em... Não sei lá, nem lembro quando eu comecei o canal em 2011. 2011. Faz tempo pra caramba, né? Foi uma das primeiras construções. Mano, eu tô de cara. Tô de cara. É 50 minutos só mostrando o que ele já fez, amigo. Se eu mostrar o que eu já fiz, eu preciso de 50 segundos. Não sabe onde tá, você olha o farol e sabe. Ele tá indo sempre iluminando. E aqui dentro, cara. A gente tem aqui uma ligação com o Nether Hub. E desse outro lado, a gente tem o mapa geral aqui do nosso oceano. Todas as partes que eu tenho no oceano estão nesse oceano aqui. Olha só, a gente tá exatamente nesse lugar e pra direita a gente tem a Farm de Guardia. Ali a gente tem a Atlântida que eu não mostrei ainda. O Creeper Charge de onde a gente tava agora, a Mob Trap. E lá pra cima, ó. É até meio bugado porque o mapa é tão antigo, galera. É da 1.5 esse mapa que aí teve uma atualização da formação de biomas e bugou. Mas até pra ver ali o Cris Redentor logo ali que é do deserto. E o mais incrível é que isso tudo foi feito sem criativo. Como eu disse pra vocês, daquele lado ali, olha que belezinha. A gente tem a nossa Atlântida. Já, já a gente vai lá. Só que primeiro eu quero ir nessa farmzinha final lateral aqui. Detalhe que esse vídeo aí tem parte 2, né? Mais uma hora de vídeo. Chega aqui na ilha, não vê nada. Mas se você vir aqui atrás desse ovo, ele tem uma passagem secreta aqui que você cai dentro da nossa farm de tartarugas, né? Tem até um aquário bonitinho aqui. Eu nem lembrava dessa decoração, Vinícius. Olha, o aquário ainda tá aqui com os peixes vírgues. Que massa, velho. Tem umas tartaruguinhas aqui. Mas o principal tá lá em cima, galera. Deixa eu passar aqui, pegar umas ervas marinhas. Olha só, peguei um pouco aqui. Olha só, só ficar aqui dentro, acionar e ficar passando aqui por todas as tartarugas que vai alimentar elas, tá vendo? É muito da horinha, velho. Já até começou a botar ovo, o barulhinho botando ovo. Chega aqui no final, eles tentam me pegar uma tesoura só que eu não tinha espaço do inverno. Eu ia só ficar segurando os dois botões de balde. Eu já sabia, eu já sabia. Você pode fazer uma borrachinha de amarrar dinheiro, qualquer coisa, né? Olha só, galera. Eles botam ovo aqui nessa areia e aí quando as tartaruguinhas nascem, elas caem aqui pra baixo e aí vem a parte mais triste, que é quando elas morrem, né? As tartaruguinhas morrem, o carrinho passa por baixo, coleta todos os itens e manda pra esses baús aqui da frente, ó. Galera, seguinte, esse vídeo tá ficando muito longo e a gente não visitou nem metade do mapa ainda. 50 minutos pra não mostrar nem metade que ele já fez. Amigo, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico empolgado, porque ele é pica. Meu Deus, que Minecraft que eu tô jogando? Que Minecraft que eu tô jogando? Alô? Alô, alô. Caraca, meu irmão, eu tava assistindo agora um Vinicius... Um Vinicius... Mano, isso aqui é muito engraçado, o Cúrico é muito engraçado, velho. Diz aqui, vou te falar. O cara é insano, né? É insano. Eu já não me sinto inteligente. Quando eu olho o vídeo dele, eu fico até de cara. E eu vou te falar, agora mudei totalmente meus objetivos, tá ligado? O teu objetivo é o quê? Vou fazer agora só uma reca de diamante e me despedir de você e do Piu aí que vou abandonar essa casa e me mudar pra uma ilha deserta e começar a construir meus sete anos de pura história, mano. Ah, legal, né, velho? Eu vou te falar, quando a gente vê um mapa igual o do Vini, assim, alguém que tá há tanto tempo jogando bagulho, são duas coisas possíveis de acontecer. Ou o cara fica depressivo e desiste de jogar, ou inspira ele a querer jogar pra caraca. Quando você vê um mapa da hora desse igual do Vini, mano, ou você entra em depressão e desiste, ou você fica muito inspirado a jogar mais. Tá ligado? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri